Música A Frente Parlamentar pela Democratização da Comunicação e a Comissão de Direitos Humanos da LERJ discutiram em audiência conjunta o financiamento para as mídias comunitárias. O debate aconteceu devido ao não cumprimento da lei em vigor que determina que um percentual das verbas gastas com publicidade governamental sejam destinadas para mídias comunitárias, sejam elas escritas, digitais ou via rádio. Segundo a legislação, o percentual a ser passado para essas mídias é de pelo menos 1% do que é gasto com propagandas institucionais. Na LERJ, um projeto de lei que aumenta para 5% os recursos em períodos de pandemia é discutido. Segundo um dos autores dessa proposta, a própria Procuradoria-Geral da LERJ já emitiu um parecer jurídico que vê inconstitucionalidade nesta lei. Solicitar formalmente o parecer da Procuradoria, que contesta a legislação, e resolver esse embrólio judicial deve ser uma das ações a serem enfrentadas pela frente. Eu fico até incomodado, como presidente da Comissão do Cumpra-se, de não conseguir que a própria Assembleia cumpra a lei, porque a Assembleia também, embora de forma má modesta com o Executivo, contrata mídias. Contrata mídias. TVs, etc., deveria estar cumprindo a lei de 1%, o que não dizer dos outros projetos, inclusive o que eu tenho, que a Regiane apresentou e eu virei coautor, que passa para 5%. Mas isso ainda é um projeto. Essa não é uma lei em vigor. E o André diz que não vai descumprir o parecer da Procuradoria, menos que a gente consiga um outro parecer mais consistente, etc. O fundador da Agência de Notícias da Favela falou sobre a importância do fomento a essas mídias alternativas, que atualmente são voltadas para as populações mais carentes, mas que podem e devem almejar a ampliação de suas fronteiras. Como é que a gente faz para manter tudo isso? E se a gente quer crescer? E se a nossa contra-hegemonia, uma contra-hegemonia verdadeiramente contra-hegemônica, quer avançar nos números, não somente no campo ideológico? Como é que a gente faz? Se a gente quiser ter uma rádio, por exemplo, que pegue todo o estado do Rio de Janeiro, como é que a gente faz se a gente quiser, nessa contra-hegemonia, disputar no campo dos números a quantidade de exemplares do jornal A Voz da Favela com o jornal O Globo? A gente quer disputar isso sim. É para isso que a gente está disputando a contra-hegemonia. Não é só no campo ideológico. Nós queremos ir para o campo dos números. Nós queremos ir para o embate, realmente, para poder ser ouvido. O presidente da Frente, o deputado Valdeque Carneiro, falou sobre as deliberações aprovadas no encontro. Dentre elas, está prevista uma reunião com o presidente da LERJ, o deputado André Siciliano, para falar sobre a proposta de reajuste dos repasses e para que seja colocado em pauta o projeto de lei que cria o Conselho Estadual de Comunicação. Um grupo de trabalho da frente também será criado para intensificar as principais demandas do grupo. Acho que a gente deveria fazer uma reunião de caráter mais executivo, um GT, para pautar o programa de trabalho da frente parlamentar no próximo período. Então, a gente podia, ainda no mês de setembro, quem sabe até o final do mês de setembro, ter uma reunião. Aí é uma reunião de trabalho, que a gente possa, possamos juntos, os parlamentares que integram a frente e os movimentos sociais, porque essa frente só tem sentido em diálogo com os movimentos sociais da comunicação, organizar uma agenda de trabalho para a frente parlamentar no próximo período. Não só uma agenda de audiências, mas uma agenda também de outras formas de atuação e de estratégia que a frente vai adotar daqui para frente. Presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada Dani Monteiro, também falou sobre a importância do encontro. O papel de uma mídia comunitária, seja rádio, seja TV, seja jornal, é justamente de construir a narrativa a partir daqueles que vivenciam ela. Uma comunicação que é feita não só pelo acesso à informação, mas pela própria valorização da memória e da identidade dos territórios. Então, são papéis centrais e temos aqui o compromisso, não só de diversos parlamentares, mas a luta histórica de diversos movimentos sociais para a construção de uma frente que pretende lutar não só pela democratização da mídia e dos seus recursos, mas ser um espaço de encontro, ser um espaço de trocas, de aprendizados e um espaço de fomento, fomento a nossa imaginação, a nossa capacidade criativa e de fortalecimento da atuação em rede para fortalecer os nossos territórios.